Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando de um tema que eu, em particular, não conheço praticamente nada, como a gente estava comentando nos bastidores aí. Se fosse para mim começar a pesquisar, não saberia nem pela onde. Iniciaria, obviamente, pelo Google, porque seria minha fonte de socorro num primeiro momento. E hoje nós vamos estar falando, basicamente, sobre intercâmbio, sobre quem pretende conhecer outros lugares, ter novas experiências profissionais, que poderia ser uma oportunidade, e é uma oportunidade muito grande para várias pessoas que têm esse sonho também, até mesmo de visitar outros países e conhecer outros mercados. Meu nome é Eduardo Sebastiani. E meu nome é José Neto. Aqui é a Lorena Meirelles. Meu nome é Cassiano Sartor Deca. Então eu vou pedir um pouquinho dos nossos convidados aí do Papo Agro, um outro podcast também visado para a questão do agronegócio em si e do mundo do agro, para se apresentarem um pouco melhor para a gente. Muito bem. As damas primeiro, Lores. Ai, que cavaleiro que ele é. É sempre, né? Sempre. Você sabe. Aqui é a Lorena. Eu sou engenheira agrônoma, trabalho atualmente numa equipe de vendas, numa multinacional, trabalho diretamente com vendas de sementes e eu estou há cinco, seis anos nessa área comercial e fui formada no Pará, já trabalhei no Pará, no Mato Grosso e agora eu resido no Goiás na função de representante técnica de vendas. Muito bem. Por que você está no Goiás mesmo? Porque no Goiás é? Goiás é mais. Ai, 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 moçada, vocês têm que cortar a gente que a gente vai ficar brincando o tempo inteiro, hein? Não, faz parte, faz parte do processo. Muito bem. Aqui quem fala é o Neto. Eu sou engenheiro agrônomo também, sou formado em Belém do Pará, muitos e muitos anos atrás. Trabalhei com a produção de grãos durante... É, para de rir aí. Bicho, deixa eu me apresentar. Trabalhei com a produção de grãos durante 13 anos e aí depois decidi vir fazer doutorado e agora estou morando nos Estados Unidos fazendo doutorado em plantas, em ciência de plantas. E também nós somos, ambos, eu e Lorena, hosts do Papo Agro Podcast. É, é verdade. Isso é uma verdade. Um dos primeiros, foi um dos podcasts que antes da gente começar já tinha, a gente até acompanhava e agora seguimos aí, quem diria, né? Depois de estar sendo ouvintes, estamos convidando também para participar de um episódio do podcast. É, é uma evolução. É verdade, é verdade. A gente está fazendo feat igual a Marília Mendonça, percebeu? Vamos fazer um feat com podcasts. Achei que era igual a Anitta, que faz feat com gente até internacional e tal, o José aí nos Estados Unidos. Pois é, né? Também. Nós estamos entre a Anitta e o Jorge Matheus. Beleza. Tem que copiar, tem que copiar o que funciona, né? Exato. Então, fazemos comparativo bem no nível, né? Está bem no mesmo tamanho até. Não é mesmo dinheiro. Ou quem dera. Se eles soubessem, né, José? A gente só gasta, ninguém ganha dinheiro aqui. É. Vamos começar a chorar pitanga, não, que o público quer saber sobre intercâmbio hoje. Então, vamos começar as perguntas aí para o pessoal que é o convidado e que já conhece muito aí também o intercâmbio, tanto que tem um dos integrantes morando nos Estados Unidos fazendo, no caso, um doutorado. Pedir para vocês um pouquinho de... Que acredito que os dois, pelo que eu acompanho no podcast, já passaram por essa vivência, já foram para o intercâmbio para fora. Agora, o que vocês têm um pouco para nos falar aí, um resumo inicial do que vale a pena, não vale a pena o intercâmbio, como é que funciona, mais ou menos isso? Bom, como é Ladies First, eu vou começar, né? Eu fui para os Estados Unidos e eu fui estagiar em uma fazenda, na verdade, fiquei em dois estados. Fiquei em uma parte do estágio no Missouri, que é o mesmo estado que o Neto está hoje, e uma outra parte do estágio eu fiquei no Wisconsin. No Missouri eu trabalhei com jardinagem e no Wisconsin eu trabalhei com a parte de bovinos. E, assim, foi uma experiência fantástica. Eu sou super empolgada para falar de intercâmbio, porque eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, se todo mundo tivesse a oportunidade de morar fora e estagiar e trabalhar e conviver com outras culturas e outras pessoas e conhecer uma nova língua seria realmente fantástico. Para mim, a coisa que mais valeu foi o crescimento pessoal. Em contrapartida, para mim, a coisa que menos valeu foi o frio e o furacão. Então, passar frio é que a turma do Sul está acostumada, né? Eu vim do Pará. A primeira vez que eu saí do Pará para fora foi para ir para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, quando deu 6 graus eu falei, vou morrer. Porque 6 graus era de menos para mim, né? Não é que era demais. Fala, até que acostumasse, né? Mas depois peguei menos 37 graus, porque pobre é uma desgraça, né? A gente tem um azar. Nunca sai! No ano que eu saí eu peguei a pior temporada de tornado dos Estados Unidos, da região ali que eu estava no Wisconsin, peguei 2, 3 tornados e peguei o pior inverno dos últimos 50 anos na época nos Estados Unidos. Então, vocês estão entendendo? Eu peguei menos 37 graus, aquilo lá era desumano. Você sair 5 da manhã para tratar bezerro naquele inverno, eu vou contar para vocês. Saí para esquiar com menos 21, voltei com o braço deslocado, porque, né? Não sei porquê, mas eu nem sentia o braço deslocado de tanto frio que eu estava. Então, minha galera, é frio demais. Não dei conta daquele lugar, não. Voltei para o Brasil, porque não dou conta desse frio de vocês aí, não. Tá, mas e, por exemplo, quando vocês vão para esses lugares diferentes, isso é uma coisa que sempre a gente escuta muito falar, tá? A gente tem até, tem alguns conhecidos que já fizeram intercâmbio, porém, sempre que a gente escuta falar de algumas pessoas, pessoas até que não vivenciaram, né? Que daí entra aquela, os boatos, digamos assim, que acabam ocorrendo, que quem vai fazer um intercâmbio para um lugar, vai para os Estados Unidos, ou seja, o lugar que for, muitos acabam indo como mão de obra apenas e não, tu não vai agregar, talvez, tanto conhecimento pelo fato que te botam mais a trabalhar e pouco para aprender. O que tu diria desse ponto de vista? Tu mais trabalha ou mais aprende? Eu acho que é a pessoa que vê o copo meio cheio e a pessoa que vê o copo meio vazio. Essa é a minha opinião. Na verdade, eu acho que, de fato, a gente vai para lá porque a gente é mão de obra, mais barata para eles e porque poucos americanos gostam de fazer o que a gente vai para lá para fazer. Em contrapartida, você só não aprende se você não quiser. Então, a evolução lá, na verdade, os americanos têm um senso de meritocracia muito forte. Eu acho que, na medida em que você vai se destacando e vai se desenvolvendo, eles vão te dando mais e mais responsabilidades. Então, quando eu cheguei na fazenda de gado, por exemplo, eu só limpava bebedouro. E aí, para mim, era o serviço mais nojento que tinha, que era limpar bebedouro. Tirar bosta de vaca, alimentar bezerro. Isso era o tipo de coisa que a gente fazia. Na medida em que eu fui evoluindo e me desenvolvendo e meus patrões foram reconhecendo, eu passei para a parte de vendas de bezerro na fazenda. Então, é muito do quanto você se desenvolve e do quanto você cria laços com seus patrões a ponto de eles sentirem confiança em te dar outras funções maiores e talvez até melhores. Então, é o que eu falei, ou é o copo meio cheio ou é o copo meio vazio. De fato, a gente vai para lá para ser mão de obra. Agora, isso é inegável e quem vai tem que ir consciente. Você vai lá para trabalhar e não é para festar. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, mas como eu era jovem, eu conseguia festar ao mesmo tempo. Tem muita coisa boa no intercâmbio. Eu sei como tem muita coisa ruim e depende muito. Às vezes, você pega uma fazenda melhor ou uma fazenda pior. Entendo que trabalhar com gado demanda mais energia. Às vezes, trabalhar com grão é um pouco menos sufoco. Quando está no inverno, você trabalha menos. No verão e na primavera é muito mais árduo o serviço. Às vezes, no inverno, você fica completamente ocioso. Então, varia muito. E quem volta de lá reclamando é porque viu o copo meio vazio. A questão desse intercâmbio que você fez é um intercâmbio, pelo que deu para perceber, que você vai trabalhar e que você é remunerado para isso. Tem diferentes tipos de intercâmbios. Esse é o mais frequente, acredito eu, que acaba acontecendo para a nossa área. Mas tem outros que você só vai estudar e muitas vezes estudar em uma faculdade e você vai conhecer as propriedades. Mas esse que você fez, que acredito que é o que 99% das pessoas vão fazer, você acaba sendo remunerado, então boa parte do que você gasta para ir para lá você acaba recebendo de volta, correto? Exato. Na verdade, sim. Quando eu fui, o dólar custava R$2,10, né? Então, era uma mamata. Hoje, com o dólar era R$2,20. R$4,20, na verdade. R$4,20. Você estava R$2,20. Deus, eu lembro. É, pensa bem. Você me vende uns dólar aí que eu estou precisando. Eu tenho, acho que, uns R$2 guardado. E, assim, na verdade, quando eu fui para lá, eu fui depois de formada e, de fato, eu fui para trabalhar. Quando eu fui, eu gastei em torno de uns R$10 a R$12 mil. E lá, quando eu cheguei, no início, minha remuneração era em torno de R$300, que é uma remuneração baixa. Mas, se você fosse transformar em reais, você via que logo se pagava. Eu comecei sendo remunerada com R$300, dali a dois, três meses, fui remunerada com R$600. E, dali a, acho que, seis meses, cinco, seis meses, minha remuneração passou a mais de R$1 mil por mês. E eu também ganhava hora extra. Então, cada vez que eu trabalhava, além dos horários combinados com a minha patroa, eu ganhava R$7 a R$9 por hora. No início, eu comecei ganhando R$7, depois foi subindo e eu ganhei R$9. E essa diferença existe porque, no início, você ainda paga algumas taxas administrativas para a agência que levou você. Porque existem algumas agências que levam você para fazer esse intercâmbio lá e elas cobram taxas administrativas que, no início, são descontadas do seu salário. E, do meio para o fim, essas taxas somam. Então, o seu salário fica melhor. Olha, entre ganhar pouco no Brasil e ganhar pouco nos Estados Unidos, eu voto em ficar nos Estados Unidos para ganhar. Exatamente. E uma projeção de crescimento muito melhor, né? Com certeza. A gente até gravou um papo com o Murilo, que foi um outro rapaz que foi para o intercâmbio comigo também. Inclusive, ele é do Rio Grande do Sul? Eu acho que ele é de Arroio dos Ratos. Vocês conhecem Arroio dos Ratos? Não. É, pois é. Ninguém conhece. Mas é longe. Mas deve ser longe. Não faço ideia. Mas é, o Rio Grande do Sul é longe, né? Então... Mas ele fala, sim, que quando a gente volta do intercâmbio e vai fazer uma entrevista, que a gente fala que a gente fez o intercâmbio fora, o tom da entrevista muda. De fato, para a gente, profissionalmente, agrega muito pouco com a parte técnica. Você aprende poucas coisas que serão aplicáveis aqui no Brasil. Mas o crescimento pessoal, o desafio de estar em um outro país, uma outra língua, outra cultura, outras pessoas, trabalhando muitas vezes com um negócio que eu nunca tinha trabalhado, como era jardinagem e gado, mostram que, às vezes, a pessoa está pronta para assumir alguns desafios, que é o que as empresas, às vezes, buscam, né? Então, o crescimento é grande e a gente, querendo ou não, sai com uma vantagenzinha aí para o mercado de trabalho, com certeza. Eu posso fazer um ponto? Eu estava louco aqui para falar, mas o papo estava tão bom. Pode relatar a tua história, né? Pode contar a tua experiência também agora. Não, mas eu quero primeiro fazer um ponto sobre o que a Lorena está falando e que vocês estavam discutindo anteriormente. A minha opinião é de que a experiência que você tem numa atividade como essa, quer seja vir para cá para estudar ou quer seja vir para trabalhar, ela é 90% mérito seu ou não mérito seu, ou culpa sua por não interagir e não produzir coisas para melhorar o seu conhecimento. É 90% da pessoa. Porque, independente de você estar aqui só para trabalhar ou não, você tem um ganho de linguagem, você tem um ganho de cultural, você tem um ganho de tecnologia que são diferentes, mas que você precisa explorar para poder aprender. E uma coisa é certa, ninguém vai sair, levantar da sua cadeira, pegar na sua mão e dizer olha, isso aqui é legal, é importante. Eu acho que em qualquer momento da sua vida profissional ou pessoal, se você não tomar uma atitude, as coisas não vão acontecer. Então, esse é o ponto que eu queria fazer, porque muitas pessoas, como vocês falaram, pensam que vir para os Estados Unidos para fazer um estágio é praticamente ser escravizado pelo americano, porque a gente tem essa, eu acho que a gente tem esse resquício, essa alma de vira-lata. A gente sempre acha que a gente é muito ruim, que todo mundo acha a gente muito ruim, sabe? E eu acho que isso é um negócio que a gente precisa aprender a mudar. A gente tem que ter atitudes positivas para gerar coisas boas mesmo. Então, vem para cá, mas vem com atitude positiva, eu quero aprender, eu quero explorar. Eu vou sim limpar a bosta de vaca, mas eu vou limpar a bosta de vaca e perguntar por que aquela vaca é diferente da vaca do Brasil, porque é só com interação que a gente aprende. É, e uma outra coisa legal é que, assim, muito além do que a gente fazer, é muito fácil você ser positivo, porque você olha para o ladro e o seu patrão que te contratou, que paga seu salário, está fazendo exatamente a mesma coisa que você. Então, lá é muito fácil de você compreender o porquê que você está fazendo aquilo. Você está fazendo aquilo porque, simplesmente, é a sua função, é o que precisa ser feito dentro da fazenda e não importa se vai ser você, se vai ser o seu patrão, se vai ser o filho do patrão, eles vão estar fazendo exatamente a mesma coisa. Quando eu estava lá e que a minha patroa queria que eu vendesse bezerro, não importa o que eu estivesse fazendo, ela me tirava daquela função. Às vezes eu estava limpando o bebedouro, que era o pior serviço, e ela me tirava daquela função, ela ia limpar o bebedouro e eu ia vender bezerro, que era só ficar dirigindo e conversando com os americanos e mostrando o boizinho na casinha. Então, assim, eles trabalham de igual para igual para a gente. Então, não tem por que a gente não querer trabalhar, sabe? Eu não consigo compreender as pessoas que falam isso, juro por Deus. É que assim, o que eu vejo é o seguinte, e é uma coisa que eu, mais de uma vez eu falo já, que eu acho o seguinte, tem muita gente que pensa que assim, o lugar que está não está bom, que ela precisa ir para um lugar diferente que o lugar vai fazer dela uma pessoa melhor. E eu já discordo disso. Se tu ir para os Estados Unidos, ou seja, o lugar que for e tu se der bem, tu vai se dar bem em qualquer outro lugar, até mesmo no lugar que tu está. porque o que a gente vê das experiências do pessoal é que todo mundo vê só as vitórias, não vê a trajetória. E aí a gente vê muitas pessoas, por exemplo, dizer assim, ó, ah, mas o fulano se mudou para tal cidade ou para tal lugar e está muito bem lá. Só que não se lembra muitas vezes que essa pessoa, onde ela estava, ela já estava bem e já estava se destacando. E muitas vezes recebeu uma proposta para ir para outro lugar. E não, ela não era nada, nunca se dedicou a nada, foi para outro lugar e simplesmente veio um milagre ali e ela mudou da noite para o dia. Não é assim que funciona, né? É verdade. Exatamente, Eduardo, é isso que eu estou falando, é essa síndrome de vira-lata que a gente tem. A gente sempre acha que a gente é ruinzinho, que a gente é pior, que a gente é inferior. Que nada, moço. É você que vai dirigir o seu processo de aprendizado onde quer que você esteja, seja no Rio Grande do Sul, seja no Goiás, seja aqui nos Estados Unidos. Se você não fizer ninguém, como eu falei, vai pegar a sua mão e levar você para fazer nada mal. É a mesma coisa que a gente... Nem para tomar cerveja, pega na mão. É verdade. É a mesma coisa que a gente acaba pegando aqui do Brasil, a tecnologia gerada no Brasil. Vamos pegar a questão de conservacionismo de solos, né? O Brasil é um dos principais países a estudar isso, que criou as melhores tecnologias para isso, a questão do rolofaco e tudo mais. E vem uma tecnologia, essa tecnologia criada para nós, para ser feita no solo, no nosso clima, vamos dizer assim, ela não é utilizada aqui. Tem os outros países que muitas vezes estão adotando isso, tentando colocar, porque tem todos os benefícios, né? Vendo essa questão de fora e o brasileiro, uma tecnologia gerada aqui, para uma empresa de pesquisa que é a Embrapa gerada aqui, não quer utilizar simplesmente porque é nacional, né? E diz que não dá resultado. Então, entra bem nessa questão de complexo de vira-lata aí que tu comenta. uma coisa bem rotineira, basicamente, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? É, eu vou dizer mais, olha só, tem muita coisa que o americano faz melhor do que a gente, com toda certeza, e tem todos os motivos, a gente podia passar duas horas conversando sobre os motivos para isso. Mas eu diria que talvez a coisa que mais vai fazer impacto na vida profissional ou pessoal de alguém vindo passar por essa experiência de intercâmbio ou de estudar aqui é a questão cultural, é como as pessoas se comportam com relação ao seu trabalho e com relação aos outros. E aí a Lorena acabou falando um pouco disso quando ela estava tocando no assunto da chefe dela, dona da propriedade, que trocava de lugar com ela e ia fazer o pior trabalho porque ela entendeu que Lorena era melhor em fazer aquele trabalho importante de venda de bezerros do que ela. Então, por que ela ia vender bezerro só porque era mais confortável? O interesse dela era que alguém que tivesse mais no clima de fazer aquela atividade o fizesse bem feito. Então, ela ia lá limpar o coxo. Eu não enxergo, eu dificilmente conseguiria enxergar essa mesma situação partindo de um brasileiro e isso é uma infelicidade. E talvez, repito, a coisa mais legal, a coisa que vai mais contribuir com a vida profissional e pessoal de um brasileiro vindo para os Estados Unidos, talvez seja entender essas relações deles que eles têm, muito honestas e sinceras com o trabalho e com as pessoas. É que aqui a gente liga muito o que tu faz com o teu sucesso ou com a tua felicidade. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um trabalho, às vezes, mais braçal, tu julga a pessoa como uma pessoa que é sem sucesso ou que não está fazendo algo que... Exatamente. É muito cultural e lá o que é, não é bem um sucesso, mas é gratificante, que te engrandece, é o trabalho em si e não o tipo do trabalho. E a gente aqui, a gente classifica muitas pessoas pelo tipo de trabalho e não pela pessoa em si ou o que ela está produzindo. É um status, na verdade, o que o brasileiro gosta muito desse negócio de status, e lá nos Estados Unidos eles trabalham meio que por igual, é como se tivesse uma lista de tarefas e elas precisam ser realizadas, não importa quem vai fazer. Não importa por quem. Exato, precisa ser feito, não importa quem vai fazer, precisa ser feito, ponto. Aqui não, aqui existe uma lista de tarefas para a Lorena, uma para o Neto, uma para vocês, porque cada um tem uma hierarquia e a hierarquia não permite, por exemplo, que o Neto, sendo meu chefe, sei lá, limpe o chão, né? Não pode. Então, é muito isso de status. Essa questão de gênero, eu já vivenciei uma vez ter um chão sujo num laboratório e uma pessoa, que é lá no Brasil, evidentemente, em vez de pedir para o cara que estava lá trabalhando e sujando a sala passar uma vassoura, ela foi na outra sala pedir para a menina passar a vassoura, porque a menina tem que passar a vassoura, o menino não pode passar a vassoura. Aqui nos Estados Unidos não existe, é zero. Nem aqui em casa, viu? Aqui em casa todo mundo passa a vassoura. Aqui todo mundo faz tudo. Mas é verdade, existe muito isso de gênero e nos Estados Unidos é bem aliviado isso mesmo. Neto, eu quero que tu conte a tua experiência também com o intercâmbio e a experiência também que tu tá vivendo agora também, que eu sei que tu tem bastante coisa aí pra contar pra nós. É, beleza, vamos lá. Então, olha só, eu trabalhava numa empresa durante muitos anos e aí eu decidi fazer uma pausa na minha carreira lá e vir estudar nos Estados Unidos. Então, foi um plano meio longo. Antes disso, eu tive que aprender um pouco de inglês e eu sabia muito pouco de inglês. Antes, quando eu decidi vir pra cá para os Estados Unidos, eu sabia zero de inglês. Era um Zé Mané mesmo. Sabia só o verbo to be, mais ou menos. E aí eu decidi, antes de vir para os Estados Unidos e pletear uma vaga no doutorado, eu decidi ir pro Canadá. Então, eu passei sete meses, oito meses no Canadá em intercâmbio, mas só com escola de línguas, não no agro. E nessa época, eu consegui melhorar o meu inglês o suficiente para vir para os Estados Unidos fazer um tour nas universidades. Nesse tour das universidades, eu visitei algumas universidades e conversei com alguns pesquisadores. E aí, na verdade, eu recebi o convite para participar do processo seletivo de doutorado de duas universidades. Recebi o convite para efetivar nessas duas universidades e decidi pela do Missouri, que é onde eu estou hoje fazendo o doutorado. Estou contando essa história porque esse é um processo um pouco diferente do da Lorena e talvez a gente possa voltar para como a Lorena foi ou como as pessoas que querem participar de um processo de intercâmbio podem abordar. A minha forma de abordagem, pelo fato de eu já ter uma experiência profissional e já ter um plano de carreira acadêmica, foi vir para os Estados Unidos visitar as universidades, entrar em contato com os chefes de laboratório e perguntar se tinha alguma vaga. E, gente, tem muita vaga. Todos os dias eu recebo um e-mail pedindo inscrições para programas de doutorado e para programas de pós-doctor aqui nos Estados Unidos. E eles gostam dos estudantes internacionais porque, gente, vamos ser sinceros, quem sai do seu país para ir para outro país, na sua maioria tem um plano de carreira um pouco mais organizado. Você não vai sair lá do Brasil para vir para os Estados Unidos. Bom, a maior parte das pessoas não vão vir do Brasil para os Estados Unidos para passear. Porque é um passeio caro. Então, ninguém vai fazer nas coxas. E isso é claro. Nos laboratórios daqui da Universidade do Missouri, talvez a gente tenha 30% ou 40% de pessoas que são estrangeiras. Não só do Brasil, evidentemente. Até o Brasil tem poucos. E eles entendem que o estudante internacional é mais produtivo. E eu já comecei com diversas pessoas de outros laboratórios. Eles entendem a mesma coisa. Então, é basicamente isso a minha história resumidamente com relação ao intercâmbio. Eu não fiz intercâmbio no agro antes de vir para o doutorado. Eu fiz intercâmbio só de línguas. E posso falar um pouco sobre frio, se vocês quiserem também. Porque eu morei no Canadá durante o inverno. E aí, hoje estou aqui no meu segundo ano de doutorado, num laboratório bem legal. E eu posso falar um pouco sobre as diferenças que eu vejo no laboratório e outros lugares. Mas eu fico à disposição de vocês. O Neto falou que é um processo caro, né? E é um processo sofrido também, né, Neto? Você adaptar é sofrido. Se a pessoa vai sem a intenção de ficar, sem um plano bem desenhado, na primeira titubeada, ela pede para voltar. No meu intercâmbio que eu fui, nós fomos em 21 pessoas. Se não me falha a memória, duas pessoas voltaram para o Brasil dentro do primeiro ou do segundo mês porque não aguentaram. Então, assim, é o processo de adaptação. Ele não é simples. Ele é sofrido. Mas, Lorena, me diz uma coisa. Qual que é o processo que eles têm mais dificuldade? É com a língua? É com o trabalho em si? É com se relacionar com o pessoal? O que você vê que tem mais dificuldade de quem vai para lá? O primeiro ponto, com certeza, é a língua. Então, as pessoas que recebem a gente nesse tipo de intercâmbio que eu fui, elas estão acostumadas a receber pessoas de fora. Então, eles geralmente têm um pouco mais de paciência. Só que, como o Neto falou, é importante você ter pelo menos uma base do inglês. Você não precisa ser fluente em inglês para ir para lá para fazer. Mas, se você não tiver o básico do inglês, você sofre muito para adaptar porque você não consegue entender. Porque em inglês é assim quando a gente começa a aprender. O cara falou uma frase, você entendeu três palavras da frase, praticamente você entendeu a frase. Não precisa entender as dez palavras que tinham na frase, entendeu? É verdade. Você praticamente entendeu. Até hoje eu passo isso. Eu também. Só que se você não entender nenhuma palavra que está na frase, você nunca vai conseguir evoluir. É muito difícil. E exige muita dedicação. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ter tanta dedicação assim depois de já estar lá. Acha que vai ser fácil aprender inglês, né? Que vai chegar lá e vai aprender inglês por osmose, né? E não é. Não é assim que acontece. E digo mais, a gente entende que esse inglês de escola de inglês no Brasil é suficiente. E claro que ajuda muito. Mas, gente, eu estou aqui há dois anos e eu não estou fluente. E está tudo bem. E eu faço pesquisa. E eu converso com pesquisador do mundo inteiro. E ouço palestras do mundo inteiro. Mas não sou fluente. Eu ainda preciso assistir Netflix com legenda. E estou aqui há dois anos. Exato. Então, a pessoa tem que vir já com uma ideia pré-concebida de que a linguagem vai ser uma barreira. Mas se você não se esforçar e não entender que aquilo é parte do processo, você vai se fuder. Pode poupir depois aí, menina. Mas você vai se fuder. E outra coisa é a relação interpessoal, né? É uma cultura completamente diferente. Os americanos são um pouco mais secos. Eles são muito práticos. E, principalmente, para a gente que vai enquanto intercambista, eu sempre ouvi de todos os meus dois patrões uma coisa que é certo. Se você não entendeu, você me pede para repetir. Mas não faça sem ter entendido. Não finja que entendeu. Vai lá e faz qualquer coisa. E eles falavam isso com muita frequência. E as pessoas que mais sofriam eram justamente aquelas que tinham vergonha ou receio de qualquer coisa, de pedir para repetir, de perguntar de novo. Porque eles não cansavam de repetir para a gente. Mas eles não gostavam de forma alguma que a gente fizesse a coisa errada, sendo que eles já tinham explicado e tinham dito para a gente não fazer, caso a gente não tenha entendido. Então, esse tipo de relação é desconfortável para quem tem vergonha de pedir para repetir. E aí, realmente, dá trabalho. É o que faz sofrer. Eu vou dizer mais. Ainda tem uma questão. O americano, ele entende perfeitamente. Porque, moçada, o americano talvez seja o único povo no mundo que só sabe uma língua. Eles não têm ideia de qualquer outra língua. E eles ficam muito felizes de entender que existem pessoas de outros países que, além de falar a sua própria língua, evidentemente, falam a língua deles. Então, eles são muito abertos. Mas vai da sua atitude, novamente. Depende da sua atitude. Porque as pessoas reconhecem que é um esforço gigantesco aprender uma língua nova. A maior parte delas. Uma coisa que eu acho interessante é que, dentro do agronegócio, a gente, pelo menos, não vê tantas pessoas que têm um domínio do inglês. E eu tive uma percepção. Isso é uma percepção e experiência minha. Eu nunca olhei muito por esse lado. Que quem está dentro do agronegócio, é técnico ou agrônomo, quase ninguém fala inglês. E uma coisa que eu senti muita dificuldade foi quando a gente foi... Até o Cassiano participou junto de um evento lá em Porto Alegre, onde teve dois dias, praticamente, de palestra, que foi só palestrantes falando inglês. E nós ali, só com o tradutor escutando. Claro que não é a mesma coisa, entende? De tu escutar a palestra e tu compreender o que está sendo dito. E eu via que tinha muitos engenheiros agrônomos que estavam ali dentro e não precisavam do tradutor. Então, uma coisa que eu começo a notar é que, daqui em diante, cada vez mais, e até em função da tecnologia, vai necessitar que, cada vez mais, a gente domine esse tipo de língua. E eu acho que é um papel muito importante para o crescimento, principalmente para quem pensa em crescimento profissional, um bom crescimento profissional, ter domínio de uma língua estrangeira, de alguma forma. E uma coisa que eu queria pedir para o Neto é assim, tu foi para o Canadá estudar inglês. Quanto tempo tu... Tu tinha comentado antes, eu acho que... Só que eu não peguei direito o tempo. Quanto tempo tu demorou para pegar a língua, para te sentir seguro com ela? E também, como é que era a tua rotina de estudos? Se tu era só conversando com estrangeiro, se tu chegava de noite no local que tu estava assenteado, tu estudava também? Como é que funciona? Eu estudava no bar de noite. Mas eu vou te contar como é que era. Melhor escola possível. Então, novamente, é um processo de imersão que você tem que tomar a decisão de fazer. Se você vai para outro lugar para estudar, seja outra língua, outra cultura, o que quer que seja, se você não fizer o processo de imersão certo, você não vai aprender. Porque a Lorena falou, é muito fácil você, nas primeiras semanas, se sentir tão acuado, porque você não está bem o suficiente com a linguagem, e fazer com que você não se comunique mais. Porque é muito fácil travar. Porque você vê um monte de gente conversando entre si e você não está entendendo uma palavra. Como a Lorena falou, você está tentando traduzir as primeiras palavras de uma frase e eles estão conversando as outras oito frases que eles já falaram. Então, é realmente, novamente, uma questão de decidir imergir na cultura. Eu fiquei no Canadá durante sete, entre sete e oito meses estudando inglês e um mês passeando. Para eu me sentir confortável de conversar com nativos, eu demorei uns dois meses. E eu cheguei lá com o to be, pessoal. To be mesmo. Só I am, the book is on the table. Sabe? Facebook. É, exatamente isso. Então, depois do segundo para o terceiro mês, eu conseguia conversar com nativos. Eu devia ser a pessoa mais engraçada do mundo para eles ouvirem, mas a gente conseguia se comunicar. E aí a gente estudava seis, cinco, seis horas na escola de inglês e as outras seis horas que eu passava acordado, eu passava interagindo com gente. Seja no bar, seja na boate, seja na praia, seja no shopping center, seja com os estudantes ou seja com nativos. Quanto mais você emergir, mais rápido você ganha fluência. É, isso é verdade. É questão da prática, né? E isso é verdade. Quando eu fui, na segunda fazenda que eu morei, tinham muitos brasileiros. Nós éramos em 14 estagiários e dos 14, 7 eram brasileiros. Então, as pessoas que tinham ido direto para essa fazenda, que não era a segunda fazenda como era o meu caso, e conversavam muito com os brasileiros, tiveram mais dificuldade com o inglês. E isso é uma realidade. Quanto menos você emerge na cultura e conversa o inglês com outras pessoas, mais difícil vai ser para você se adaptar e mais demorado vai ser o tempo que você vai levar para isso acontecer. E eu imagino que também, quando vocês estão nessas fazendas ou qualquer lugar, não há só pessoas que falam inglês. Tem também pessoas que falam outras línguas até, porque, como foi comentado antes, não é só americano, não é só brasileiro que tem lá. Vem gente de todo mundo. Então, e como é que é? Nossa Senhora. Tem de tudo um pouco. Nossa. Meu Deus, gente. São 30 inglês. São 30 inglês diferentes. São 30 línguas no inglês. O inglês do americano do norte é uma coisa. O inglês do americano do sul é outra coisa. O inglês que o japonês tenta falar é um negócio que a gente não sabe. Não é inglês, é japonês. O inglês que o chinês tenta falar é outro negócio também que a gente não consegue entender o que é. Colombianas falando inglês é engraçado. Indiano, árabe. É engraçado, gente. Então, essas experiências, essas experiências internacionais, elas trazem a gente, não só a experiência da cultura que você está, no caso minha, do Canadá e dos Estados Unidos, mas também a cultura de outros países, porque tem gente do mundo inteiro aqui. Moçada, é muito mais fácil, com toda a certeza absoluta, encontrar um estrangeiro em qualquer lugar nos Estados Unidos comparado com qualquer lugar do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, que tem muito estrangeiro, tem muito menos estrangeiro do que o interior do Missouri. É verdade. É estrangeiro para todo lado. A opção do pessoal, por exemplo, com o brasileiro, porque às vezes o pessoal comenta que tem até um certo preconceito, dependendo do local, com o brasileiro, né? Nada, eles gostam da gente. Nada, eles gostam. A gente é legal, a gente é muito legal. Nós somos um povo legal, nós somos um povo gente boa. Só que em contrapartida, tinham uns ucranianos que moravam com a gente, e a gente é muito barulhento quando a gente se reúne, né? Tira-se por mim, pelo neto, fazendo muita bagunça no podcast de vocês. E a gente é muito barulhento. Então, eles acabam... Como não é da cultura deles, essa barulhada toda, essa confusão toda que a gente faz, um monte de gente falando ao mesmo tempo, aquela risaiada, gritendo, o povo falando alto, eles assustam. Então, a gente é legal, mas às vezes eles acham que a gente é demais. A gente podia ser um pouquinho menos. É verdade. Esses dias eu saí com o pessoal aqui brasileiro, eu costumo não sair. Mas eu saí com o pessoal de brasileiros e um amigo meu me apresentou um amigo dele. E esse menino, ele conversava com 80 pessoas na festa. Eu já estava para dizer, colega, calma, calma, não vai acabar hoje. O mundo não vai acabar hoje. Você não precisa conversar com todo mundo da festa. Mas a gente é assim mesmo, né? Eu ia comentar a questão que, comparando os Estados Unidos ao Brasil até, essa questão que tu comenta de sotaque do sul, sotaque do norte, sotaque do centro, e por aí vai, ali nos Estados Unidos, você compara até aqui no próprio Brasil, né? Se a gente pega, sai o gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que fala português, vai para o norte, e não entende uma metade do que é conversado, muitas vezes. Então, comparando, né? É, mas olha só, o americano, ele vai se entender em qualquer lugar que ele estiver, só que existem palavras que são mais usadas no norte, mais usadas no sul, e tem algum sotaque que é perceptível, mas eles vão conseguir se entender. No Brasil, tem lugar que você vai, que você precisa de um tradutor. É, se você for para o nordeste, você precisa de um tradutor, 30% das palavras que eles usam, não está no seu vocabulário. Ah, lá, então, é só algumas coisas mais pontuais, então, que acabam acontecendo, tu conseguiria, tendo uma, dominando a língua, então, o inglês básico, tu consegue se comunicar em qualquer um, diferente do português brasileiro, vamos dizer assim. O pior são algumas palavras que mudam a pronúncia, não é, Neto? É, eu acho que a pior situação é essa, por exemplo, do inglês britânico para o inglês americano, que é muito comum de compararem, é water e water. Só que, você acaba pelo contexto, você entende o que é, não tem como se perder muito, e no Brasil não, no Brasil tem as palavras que elas são novas, elas não, não é pronúncia não, é que elas não existem no dicionário, e as pessoas criaram. E é perfeitamente entendível, sabe, o inglês, gente, é a linguagem do mundo, internacional, claro que se fala mais mandarim, blá blá blá, para de ser chato, inglês é a linguagem internacional, então, você assiste filme em inglês, e o americano assiste filmes que são britânicos, o britânico assiste filme americano, séries de TV, e isso faz com que a linguagem fique um pouco mais uniforme, a gente não tem uma linguagem uniforme, porque a nossa cultura é muito mais bairrista, quantos de vocês foram para o Nordeste? Quantos de vocês foram para o Nordeste e emergiram na cultura nordestina para aprender o dialeto deles? Essa que é a diferença. É que o que se fala aqui no Brasil, só fazendo um contraponto, é que no Brasil a gente tem um diferencial dos Estados Unidos, que é a parte de comunicação, da parte da TV principalmente, porque tu pega uma emissora como a Globo, ela está em todo o Brasil praticamente, e é muito consumida. Enquanto a gente for observar nos Estados Unidos, por estado já tem uma cultura até de conteúdo em si, que vai estar assistindo muitas vezes, conteúdo de mídia, às vezes acaba mudando um pouco, e já no Brasil a gente tem uma mídia principal que pega quase todo o Brasil e quase todos assistem o mesmo, então há uma diferença um pouco por esse lado, que eu já ouvi falar também. E é verdade, só que a televisão já morreu nos Estados Unidos, no Brasil a televisão ainda é forte, a televisão já morreu nos Estados Unidos, então as pessoas aqui nos Estados Unidos, com menos de 40 anos, eles não assistem a televisão aberta, eles só vão assistir os streamings, e os streamings eles padronizam a cultura, isso já tem 10 anos, então você está certo, você não está errado, Eduardo, mas a televisão é muito mais importante no Brasil, comparado com o quanto ela é importante nos Estados Unidos hoje em dia. E o pessoal escuta muito podcast aí? Nossa, bicho, o podcast, todo mundo ouve podcast de fato, estou falando todo mundo para exagerar e fazer o povo que está ouvindo ouvir mais, mas podcast... É uma boa estratégia. Só vai ter sucesso nessa vida quem escuta podcast, fica dica aí. É verdade, ouve aí, e já ouve papo agro, procura aí. Ouvi dizer que quando você fala na entrevista que você ouve o papo agro ou o agro depende, você ganha um pontinho a mais na entrevista. Mas o podcast é uma realidade aqui nos Estados Unidos, há muito mais tempo do que é no Brasil, tem muito podcast, tem alguns podcasts focados em nichos, como por exemplo no agro, na biotecnologia, ou na indústria, e muitos dos programas de rádio e televisão migraram para o podcast, reproduzindo o mesmo conteúdo, como está acontecendo no Brasil agora. A Globo abriu uma série de podcasts que reproduzem o próprio conteúdo da TV, isso é legal, isso é ótimo. Eu acho que o podcast tem tudo para só aumentar o seu consumo no mundo inteiro e no Brasil também. Mas voltando um pouco para a parte do intercâmbio em si, aquela minha pergunta lá do início, se eu agora quiser fazer um intercâmbio, para que lado eu me atiro primeiro para começar? O que eu faço primeiro? Eu queria falar um pouquinho, Lores, depois você fala? Beleza. Só para fazer uma introdução, que você vai falar quase tudo. Tá. Fala um pouco mesmo. Bom, primeiro, no meu caso, eu vim para cá para fazer doutorado, e eu vejo excelentes oportunidades para quem quer vir para a carreira acadêmica. Então, a minha sugestão para as pessoas que estão interessadas em uma vida acadêmica ou em ter uma experiência internacional, é, no primeiro momento, procurar programas de intercâmbio dentro da própria universidade. São poucos ainda, porque foram cortadas muitas das verbas que eram utilizadas para isso, mas ainda existem. Eu encontrei com uma pessoa hoje, numa palestra, que veio de um programa de intercâmbio do Brasil. E, num segundo momento, se você não tiver oportunidade dentro da universidade, primeiro, prepara um bom currículo, esteja bem preparado com a língua, porque aí você vai ter que vir para cá e mostrar alguma linguagem, alguma experiência com a linguagem, e contacte as universidades. Eu tive a oportunidade de vir aqui, é caro vir aqui. Se você puder, venha. Mas você também consegue mandar currículo para as universidades e se candidatar a vagas de doutorado aqui nos Estados Unidos, que tem muitas, em todas as indústrias, em todas as áreas de conhecimento. Aí, se você não quiser e quiser vir para trabalhar... Ah, tá. Antes disso, eu recebi um estagiário que veio da USP. Ele vem de Piracicaba. Qual é a universidade lá, gente? Piracicaba é... Exalc. Bom, Exalc, Exalc, Exalc. Ele veio da Exalc e o menino mandou um e-mail para o nosso departamento, solicitando uma vaga. Ele veio por conta própria, chegou aqui, está passando, está no último mês dele, passou seis meses conosco. E eu tenho certeza que a experiência dele foi fantástica. E como ele fez? Ele se candidatou, ele teve a atitude de mandar e-mails para os departamentos, dizendo que ele queria vir. E se você tiver dinheiro e quiser vir fazer a mesma experiência, eu tenho certeza que você vai conseguir. Não tendo tanto dinheiro assim... Oi, pode falar, Lóris. Ele foi remunerado, Neto, ou não? Ele tem uma remuneração aqui que ajuda ele a pagar as despesas de quando ele está aqui. Eu vou ser claro, ele está recebendo algo em torno de mil dólares por mês e esses mil dólares pagam hospedagem, alimentação e tal. Só que ele teve que fazer todas as outras despesas por conta. É lindo, é lindo o que ele fez. E é possível que você consiga, basta que você tenha atitude. O outro caso é, não tenho dinheiro, não quero ir desse jeito, porque é arriscado, talvez ainda não tenha remuneração. Existem diversas agências, o Papo Agro tem uma série que fala só sobre intercâmbio, se vocês quiserem lá dar uma ouvida, mas a Lorena tem experiência disso e ela vai falar um pouco sobre isso, sobre as agências que também facilitam a vida das pessoas que querem vir aqui para trabalhar e emergir na cultura americana. É, existem alguns modelos, né? Por exemplo, você pode ir para os Estados Unidos para passar um ano, estudar seis meses e trabalhar os outros seis meses. Não foi o que eu fiz, eu fui só para trabalhar. Mas se você quer estudar e trabalhar, é possível, tem dois programas, um chama MAST, se eu não me falho a memória, da Universidade de Minnesota, e o outro chama TOP, que é da Universidade de Ohio. Então, as duas empresas, elas levam vocês, vocês estudam um período e no outro período do tempo, vocês trabalham. Então, vocês estudam seis meses e outros seis meses, vocês podem trabalhar em uma fazenda. e existem outros dois programas que eu conheço, pode até ser que existam outros, mas não conheço. Existem dois programas que te levam só para trabalhar, que aí é a IFA e a CAEP. IFA escreve I-F-A-A e CAEP C-A-E-P. Então, é facinho de pesquisar. O nosso host aí estava falando que não sabe nem por onde começar a pesquisar, né? Começa pesquisando. IFA e CAEP. Porque... Show de bola. Exato. São programas que trazem você. Existe um custo, mas como a gente já falou, esse custo, ele se paga ao longo dos meses que você está lá, porque existe uma remuneração. Quando vai para a universidade, aí talvez você gaste um pouquinho mais, mas ainda assim, é possível que você ganhe bolsa de estudo e depois, durante o período do estágio na fazenda, você também é remunerado. Então, vale a pena, turma. Tira a bunda da cadeira e vamos fazer intercâmbio. Uma coisa importante que eu queria lembrar é que a Lorena falou bastante sobre meritocracia. O americano tem essa cultura de meritocracia. Se você se esforçar, você é reconhecido. Por exemplo, esse rapaz que eu acabei de falar, ele veio aqui sem bolsa nenhuma e sem garantia de bolsa. Nos três primeiros meses, o meu líder lá do laboratório percebeu quanto ele estava sendo produtivo e ofereceu para ele essa bolsa que não estava prevista e que pagou todas as despesas dele. Então, vai depender muito da sua atitude. Acho que uma coisa que é importante lembrar, só me corrija se eu estiver errado, né, Lorena? Esses intercâmbios que tu comenta, que tu vai lá para trabalhar, ele tem que ser feito enquanto tu está na faculdade ou logo depois de se formar, né? Tu tem um período limite, vamos dizer assim, após tu ter se formado em agronomia, veterinária, zootecnia, etc., que tu precisa respeitar, né? É, na verdade, existe uma limitação de idade que eles falam que o ideal é que tenha até 30 anos, mas na minha turma mesmo foram pessoas com mais idade, então é completamente fácil de conversar, desde que você tenha força de vontade. Vai ser mais uma avaliação do perfil da pessoa para ver o quão disposta ela realmente está a passar por todos os tropelos que se passam, né? E eles pedem para que, aí, como o visto, ele precisa estar vinculado à faculdade, você tem que ter, no máximo, um ano de formado para poder ir. E aí pode ir também pessoas formadas em técnico, né? Técnico agropecuário, técnico agrícola, também podem ir. E aí podem ou estar vinculados à faculdade ou ter finalizado a faculdade e o técnico há pouco tempo. Até um ano. Só uma questão é, esse técnico tem que ser aquele técnico de nível pós-médio. Depois você faz o médio fora da área técnica e no pós-médio você pode vir. E pós-graduação também pode, dentro das limitações que a Lorena falou, de até um ano depois da pós-graduação. Isso aí. Muito obrigada, José. Viu, assim, a questão de... Antes vocês comentaram que tem os pacotes e coisas mais ou menos de valores. Vocês podem dizer, por exemplo, assim, por mais que vocês já falaram isso, só que se a gente pudesse definir, por exemplo, de uma forma mais clara, por exemplo, hoje se eu quiser fazer um intercâmbio, fazer uma... Ir para lá, estudo ou ir a trabalho, por exemplo. Por mais que eu faça... O ideal, sim, é fazer todos os contatos antes de ir, pelo que eu entendi. Porém, qual seria o valor, por exemplo, que tu poderia ir com uma tranquilidade para lá? Bom, no intercâmbio que eu fiz com remuneração, é legal você ir... Você vai gastar de 13, 12, 15 mil reais para ir. E quando você está lá, você precisa ir em torno de uns mil dólares até mil e quinhentos dólares para você ter esse dinheiro aí pelo primeiro mês até que você receba o seu salário. Então é tranquilo ir com esse valor. E aí depois você tem a remuneração lá, como a gente já falou, e que é super tranquilo de viver. No início não dá para fazer muita estripulia, mas depois fica muito mais fácil da gente conviver, porque o salário vai aumentando. Então é bem legal, é super viável de ir, não morre de fome e tudo dá certo no final. O importante, voltando ao que a Lorena falou, é que, veja bem, você... A maior parte das pessoas que conversaram conosco, se não todas elas, nos disseram que ao final das contas o seu desembolso inicial retorna com a remuneração que você recebe nos Estados Unidos. Então... Mas isso, novamente, depende da sua atitude. Tem gente que vai lá e fica no mínimo e aí vai ficar no prejuízo no final. Não prejuízo financeiro, porque o prejuízo cultural não existe, só se você for muito tonto. Já se você quiser vir, por exemplo, para uma universidade, aventurando só para ter experiência, pagando por conta própria, você vai gastar em torno de 10 mil a 12 mil reais de passagem aérea e provavelmente você vai precisar de 800 a 1 mil dólares por mês para pagar os seus custos locais. Seguro, saúde, alimentação, hospedagem e transporte, em alguns casos, a maior parte deles você nem paga transporte, porque você vai encontrar um alojamento próximo da universidade, que tem muitos aqui. Então eu diria que se você imaginar fazer um plano sem vínculo financeiro com nenhuma instituição, você provavelmente vai ter que investir na sua passagem aérea e ter uma reserva para pagar uns custos de aproximadamente 800 a 1 mil dólares mensais. Outra coisa é a questão de visto, porque querendo ou não, precisa do visto para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o visto para trabalhar ou para estudante. Como é que vocês fizeram isso? Qual é o teu visto, Néstor? O meu visto é um pouco diferente, porque como eu sou estudante, eu recebo um visto que é vinculado à universidade que eu estou. O vínculo de estagiário é um vínculo diferente. Então a Lorena deve ter tido o J, não é? É, o meu foi o J1, exato. Esse J, ele tem umas questões que são... Veja bem, se você vier como estagiário, seja para você ter remuneração ou não aqui, você vai receber esse visto J, que é um visto que é um pouco delicado de retirar, porque você tem que provar para o entrevistado que você tem um conhecimento mínimo da linguagem e você também tem que ter documentação suficiente para provar que você tem dinheiro para a sua estadia aqui. Então você tem que ter um background financeiro que permita que eles saibam que você tem uma condição de se manter estável aqui. Então eles vão pedir... A universidade aqui, ela pede uma comprovação de renda de aproximadamente 6 mil dólares, que isso é para você passar de 6 meses a um ano aqui e eles saberem que vocês têm essa grana, que você não vai morrer de fome, que você não vai virar pedinte aqui. É, no meu caso, por exemplo, não foi necessário porque a gente tinha uma carta que vinha da fazenda e aí a importância dos programas, né? Que os programas viabilizavam essa carta falando que eu seria remunerada, né? Assim que eu chegasse na fazenda para trabalhar. Então eu consegui o visto com essa carta do meu empregador. Mas vocês têm um visto por um período. É, o visto tem um período determinado. Seja ele de 6 meses, 1 ano ou o quão longo é o programa que você está. Depois disso, você vai ter um mês que eles chamam... Como é que é o nome, meu Deus? Bom, você tem um mês de pleasure que você vai poder passear e depois você tem que voltar ao Brasil. Resumindo, não vão para os Estados Unidos para pegar emprego dos americanos, vamos dizer assim, ou fazer qualquer tipo de terrorismo, basicamente. É, não vem para cá para isso, né? Não vem para cá para ficar ilegal. Não, mas então vamos entrando em outra parte também que acho bastante interessante a gente comentar no episódio. Eu peguei, eu guardei dinheiro, estudei inglês, fui para o intercâmbio. Acabou o meu período aí do visto, né? Que nem a questão quem vai trabalhar tem aquele período e geralmente é obrigado a voltar. E quem tem visto estudante se vai se alongando, acredito eu, até o final, pelo menos, do estudo que está realizando lá. Que nem tu, por exemplo, até acabar o doutorado, correto? Exato, isso mesmo. Então, eu voltei, vamos pegar o exemplo da Lorena, né? Voltei para o Brasil. O que que isso vai mudar para mim, ter feito esse intercâmbio? Claro, tem toda a questão do que tu aprendeu, a cultura, toda a imersão, mas profissionalmente, que a gente sabe que é muitas vezes o objetivo do pessoal que vai lá, a questão de auxiliar profissionalmente. A gente sabendo hoje que no mercado, pelo menos do agro, para nós, as maiores marcas, vamos dizer assim, as maiores empresas são todas multinacionais. O que vocês que já passaram por essa experiência, principalmente a Lorena, acredito eu, anteriormente, né? O que que ela vê que auxiliou profissionalmente? Então, para vocês que passaram por essa experiência, a questão de ir para os Estados Unidos, fazer intercâmbio, passar a vivência, conhecer a cultura e voltar? Ah, sim. Basicamente, resiliência é uma das coisas que a gente mais aprende. Vou falar para vocês que tecnicamente, ah, eu aprendi a regular alguma máquina, eu aprendi a dominar o cotivo da cevada, alguma coisa nesse sentido que é muito específica dos americanos. Até porque, gente, o manejo de solo, o manejo de lavoura, o maquinário deles, é muito diferente do nosso, né? Então, assim, tecnicamente, a gente traz pouca coisa que possa agregar no nosso dia a dia enquanto agrônomos aqui no Brasil. Mas, resiliência é uma coisa que a gente aprende muito, que é respirar fundo e aí ver o lado bom do negócio, é daquela situação ruim, você sair, ver uma situação boa, isso você aprende muito. trabalho em equipe é uma das coisas que você mais aprende a fazer, porque, como eu falei, na segunda fazenda, nós éramos em 14 estagiários e cada um tinha a sua função, então a gente precisava muito trabalhar em equipe e trabalhar em equipe com pessoas que falam outra língua, então você tem que ter, você desenvolve muita paciência, você desenvolve realmente tolerância, que era um negócio que me faltava, então... E tem, e já perdeu, né? Será que eu vou ter que voltar pra lá de novo? Mas, a gente aprende muita coisa de como, mas de convivência e isso ajuda muito a gente no nosso meio de trabalho do que a parte técnica mesmo, então eu acho que basicamente é isso, é o crescimento pessoal que você vai levar pro lado profissional. E hoje, Lorena, tu pensa em voltar a morar pra lá? Ou passar mais uma experiência lá, trabalhar de novo lá? Não, hoje, pra falar bem a verdade, eu tenho vontade de fazer um intercâmbio, tem um pessoal que chama AIEZEC, o programa, eles fazem intercâmbios pra você fazer filantropia, você trabalhar em países dando aula pra crianças, ajudando a construir casa, esse tipo de ação social, sabe? Só que em outros países, e aí te ajuda a aprender outra língua e a conviver com outras culturas. Então, hoje, o intercâmbio que eu tenho vontade de fazer é esse, mas não, eu não tenho vontade de voltar pros Estados Unidos porque eu acho que eu sou muito apegada à minha família, esse é o primeiro ponto, eu acho que a vida no Brasil, ela consegue ser tão boa quanto a dos Estados Unidos, exceto em qualidade de vida, é óbvio que é diferente, mas eu não deixaria as coisas que eu tenho aqui pra morar lá, eu morei lá um ano e eu sei que o sonho americano, ele não é tão bonito assim quanto pode parecer, né? Existe a vantagem de você ir pra lá e de você morar lá com certeza, mas o Brasil também tem grandes vantagens e na agricultura que é o ramo mais promissor dentro do Brasil, eu tenho certeza que aqui as nossas oportunidades são gigantescas pra crescer, então eu enxergo que eu consigo crescer e alcançar os objetivos que eu quero aqui no Brasil, eu não preciso ir pros Estados Unidos pra fazer isso. Então, olha só, eu queria primeiro resgatar o que a Lorena falou sobre a questão da experiência dela de não ter aprendido algumas coisas que talvez pudessem estar dentro do escopo do que ela queria, provavelmente são momentos diferentes, eu tô aprendendo muito, eu tô aprendendo diariamente, questões técnicas inclusive, e eu tô tendo experiências que eu não tive, eu quero lembrar de uma conversa que a Lorena teve que ela falava da patroa dela, aqui no laboratório que eu estou, o meu orientador, que é um cara que tem 28 pessoas pra lidar, que tem uma série de projetos e tudo que eu sei que ele precisa fazer, ele vai pra cima do trator plantado durante o período que a gente tá plantando, porque no verão tem que acontecer o plantio, e isso faz com que todos nós tenhamos esse espírito, eu nunca dirigi um trator na minha vida no Brasil nem em aula prática e esse ano eu tanto plantei quanto colhi em máquinas grandes porque eu tô tendo uma experiência diferente da que eu tinha no Brasil, porque as pessoas têm abordagens diferentes com relação às atividades e eu tô tendo uma oportunidade de aprendizado incrível, então, diferente do que a Lorena falou, eu acho que tem muita coisa a aprender e eu tô aprendendo muita coisa, eu também quero te fazer uma pergunta relacionada parecida com o que eu fiz pra Lorena claro que depois que terminar teu estudo eu não sei quais são teus planos se é voltar pro Brasil ou continuar aí mas se for nem eu assim que é bonito mas hoje tu gosta de viver aí de morar aí é, então olha só primeiro eu realmente não tenho planos eu abri essa lacuna aí na minha vida profissional e tô esperando o que a vida vai me apresentar tenho vontade de voltar pro Brasil pra rever minha família meus amigos tomar cerveja comer comida boa e voltar pros Estados Unidos porque a vida aqui é muito diferente da vida que eu tinha lá por vários aspectos mas especialmente pelo aspecto social pelo aspecto cultural eu acho que a gente ganha muito se a gente entender o quanto o quanto no Brasil a gente ainda precisa aprender algumas coisas de como se relacionar com as pessoas então eu não sei de fato o que eu vou fazer no futuro talvez eu volte pro Brasil e a chance é muito grande mas se eu voltar pro Brasil eu vou provavelmente continuar mantendo vínculos aqui nos Estados Unidos porque eu vejo grandes oportunidades pra pessoas que estão interessadas em se desenvolver profissionalmente num local em que o seu mérito é mais claro eu acho que no Brasil a gente ainda precisa melhorar muito em como a gente reconhece o mérito das pessoas em qualquer ambiente nos Estados Unidos eles estão muito à frente da gente com relação a isso Bom, então acho que toda essa conversa que a gente teve aqui hoje pra mim foi bastante esclarecedora vou ser bem sincero com vocês me deu bastante vontade de conhecer passar por uma experiência dessas porque eu acho difícil que quem não tem escutado acho que todos que escutaram toda essa conversa nossa também muitos talvez deu aquela uma coçada pra querer conhecer também uma coisa diferente como ir viajar fazer um intercâmbio trabalhar num lugar diferente passar por essas vivências e com uma cultura diferente também que eu acho que isso como a Lorena como o Neto comentou também isso agrega muito pro crescimento pessoal de cada um e talvez no momento que voltar talvez não seja não vai te agregar tanto tecnicamente eu discordo um pouco porque pelo que eu vejo que o Neto posta muitas vezes nos stories do 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 Papo Agro cara é um conhecimento é muito conteúdo que muitas vezes a gente não vai ter como ver ou acessar aqui de uma forma tão fácil então eu acho que tem muita coisa que isso vai agregar com o tempo e é muito tem muito conhecimento importante nesse processo então como eu tinha comentado antes toda essa conversa me deu bastante sim vontade de conhecer se pudesse oportunidade de ter uma experiência como essa eu acho que todo mundo que tem oportunidade e tá começando tá se formando e tem um planejamento assim pro futuro cara eu acho que tem mais do que experimentar arriscar que eu acho que esse é o momento aí pro pessoal ter esse tipo de experiência e ter essas vivências também é eu acho muito interessante também toda essa questão da vivência numa cultura diferente ver a realidade de forma diferente ver o mercado também de forma diferente ver que o Brasil é um país de certa forma privilegiado toda a questão agrícola que a gente acaba passando aí e tudo que temos a desenvolver dentro do nosso país aí tanto a questão de logística produção questão de dados gerenciamento é um complexo geral e principalmente essa questão que o Neto comenta da meritocracia e de querer que o outro evolua junto contigo não que nem essa questão que o brasileiro muitas vezes tem de eu tenho que estar melhor que o meu vizinho aquela questão que o pessoal comenta que se era pra tu ganhar 10 mil reais seu vizinho 15 ou se os dois ganhar mil reais tu prefere que os dois ganhem mil reais pra ele não ganhar mais que tu então a gente vê que no Brasil acaba tendo muito essa questão e é um desafio que nós temos que cada vez tentar melhorar também como pessoa e toda essa questão da vivência em outro local acaba trazendo isso e auxiliando muito claro que é sempre importante ter um planejamento que nem o Neto comenta provavelmente o planejamento do Neto também está que o máximo que vai acontecer se ele desistir de tudo é viver da arte dele na praia mas é verdade mas tirando a brincadeira aí eu só tenho a agradecer o pessoal do Papo Agro que aceitou falar aí com a gente e pedir também pra vocês fazer o jabado vocês fazer uma conclusão do episódio aí o que acharam de gravar com a gente e fica a parceria aí a palavra está com vocês aí e já fica o convite porque eu acho que a gente tem muito pano pra manga ainda pra conversar sobre mais coisas ainda pra em outro momento se a gente puder continuar uma conversa ter mais conversas como essa eu acho que seria de grande valia chama a gente que a gente gosta a gente gosta de falar ainda mais com gente diferente né José é verdade a gente é que agradece o convite eu acho que a gente interagir entre podcasts é muito legal acho que realmente é um fit né entre podcasts que tem que evoluir eu agradeço muito e a nossa missão foi cumprida se vocês ficaram com o comichão aí querendo ir estudar fora ou ir fazer um intercâmbio ir trabalhar fora e acha que que isso vai trazer evolução pra sua vida vai trazer coisas boas pra você a gente cumpriu a nossa função aqui hoje no Agro Depende né então a gente agradece muito os meninos pelo convite e fiquem à vontade se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o intercâmbio qualquer coisa que vocês queiram é só entrar em contato com a gente lá no Papo Agro eu não vou roubar o peixe do Neto vou deixar o Neto vender nosso peixe mas entre em contato com a gente no Papo Agro que a gente fica super feliz de ajudar vocês a alcançarem esses objetivos e metas aí e não usem dinheiro como desculpa tá quando eu fui eu não tinha dinheiro tô até hoje pagando o Neto que ele me emprestou dinheiro pra ir mentira ela já pagou ela já pagou mas não usem dinheiro como desculpa tá porque de fato é uma é uma uma experiência que vai ser inesquecível e que vai trazer muito muito retorno inclusive retorno financeiro então façam e não usem dinheiro como desculpa primeiro moçada é uma satisfação muito grande falar com o pessoal do Agro Depende a gente conheceu o podcast de vocês logo que vocês lançaram o primeiro episódio eu já ouvi e é muito legal primeiro que a podosfera esteja evoluindo para ir pro nosso nicho que é o Agro é um negócio que nós amamos o Papo Agro ele é uma reunião de amigos que se conheceram pelo Agro e que gostam muito de falar no Agro seja durante um podcast seja tomando uma cervejinha né Lourdes ou em qualquer lugar na praia no bar na fazenda em qualquer lugar parece que eu quase quase que eu cantei e a gente vai receber vocês no Papo Agro também pra ter um episódio falando conhecendo um pouco mais e mostrando um pouco mais o podcast de vocês para o nosso público e a gente convida você que está ouvindo a gente pra visitar o nosso Instagram ele é Papo Agro podcast tudo junto e lá você vai poder ter acesso a todos os episódios que a gente já lançou e as coisas que também a gente faz nos stories como o Eduardo falou a gente faz uma apresentação de algumas tecnologias que a gente vê aqui nos Estados Unidos as meninas entram com o que está acontecendo no Brasil então sigam a gente lá que lá é a melhor forma de entrar em contato conosco e conhecer um pouco mais o nosso trabalho que é esse trabalho de forma descontraída rindo falando coisa séria e tudo ao mesmo tempo então acredito que é isso aí da nossa parte só temos a agradecer convidar o pessoal que ouça então o Papo Agro e também ouça o Agro Depende né que tem todo um esse que é o legal sempre comento dos podcasts que a gente acaba não sendo concorrente e sim um sempre acaba auxiliando o outro e tem mercado pra todo mundo tem tempo pra todo mundo ouvir aí e a gente só tem a agradecer a participação de vocês no nosso podcast e faremos uma participação no podcast de vocês também e no mais por hoje acredito que seja isso muito obrigado aí por tudo e tchau pessoal um abraço pra quem é de abraço um beijo pra quem é de beijo tchau eu precisava me despedir